Olha, em Cuiabá um homem foi encontrado morto na kitnet aonde morava no São João del Rey. Quem tem as informações é o repórter Oliveira Júnior. Me acompanha aqui por favor. Roda! Por volta das oito da noite de ontem, moradores do bairro São João del Rey chamaram a presença da polícia militar e também do SAMU. Porque desde as primeiras horas da manhã, Walter, eles estavam procurando por Vanderlei Dalprá, que morava numa kitnet. Este senhor, que há cerca de uma semana havia sofrido um atropelamento e batido a cabeça, reclamou de fortes dores e não procurou assistência médica. Ele acabou morrendo dentro do próprio quarto onde morava sozinho e foi encontrado por vizinhos que tiveram que arrombar a porta com autorização da polícia e também do SAMU que chegou ao local. Agora, através de exames que devem ser feitos no Instituto Médico Legal, é que vai ser possível identificar a causa mortes. Mas segundo relatos dos próprios vizinhos, tudo leva a crer que este atropelamento que ele sofreu dias atrás tenha provocado algum edema na cabeça, algum ferimento grave e provocado a sua morte. Foi a única morte registrada nas últimas 24 horas aqui na capital, no bairro São João del Rey. Com imagens de Valder Moraes, Oliveira Júnior para o Cadê Anelis.